Você já ouviu falar na roda dos excluídos? Isso mesmo que você ouviu. A roda dos excluídos chegou aqui no Brasil ali na virada do século XVII para o século XVIII. Vamos aula de hoje? Imagina aí uma porta giratória de banco, só que ela não é de vidro, e ela é instalada numa parte interna de uma casa, de uma residência, de uma construção, e do lado de fora você coloca algum objeto, ela é menor do que uma porta de banco, não é para uma pessoa ficar em pé, você coloca algum objeto e ao girar esse objeto que está do lado exterior vai para o lado interior, sem necessariamente que se saiba quem é que colocou aquele objeto ali. Bom, já sei que você criou uma imagem na sua cabeça aí, né? E agora eu quero saber o que você imaginou que esse indivíduo que está do lado interno da casa da casa, ao girar a roda, retirou. Bom, o mecanismo foi criado como uma tentativa de resolver alguns problemas sociais que começavam a incomodar, principalmente no processo de urbanização das cidades, primeiro na Europa, depois chegando aqui na América. Tanto que as primeiras rodas dos excluídos foram instaladas exatamente em importantes cidades brasileiras, como Salvador e Rio de Janeiro. A questão é que, embora existissem regras culturais muito rígidas sobre as questões morais, elas não eram capazes de limitar as atitudes das pessoas. No campo, quando você pulava a cerca, né? Nascia uma criança, essa criança normalmente ela era assimilada dentro do contexto rural, trabalhava, né? Ganhava alguns, alguma proteção, né? Fingia que não via. Só que na cidade, essa capacidade de resolver esses problemas sociais não era tão grande. Então o que começa a acontecer é criar uma espécie de situação desconfortável. Eu estou falando exatamente disso que você está pensando. O nascimento de uma criança indesejada. Essa roda que você imaginou então, ela na verdade estava trazendo para dentro dessa construção uma criança que havia sido indesejada. Nos primeiros momentos, essa roda dos excluídos era instalada em casas particulares mesmo. Mas, com o passar do tempo, principalmente ali a partir de 1824, instituições religiosas começaram a tomar para si essa administração desses indesejáveis. Aqui no Brasil, o marco é realmente a fundação da Santa Casa. Embora, desde o alvará de 1806, quando se regulamentou as misericórdias, já havia algumas recomendações, inclusive de compensar as famílias que optassem por receber essas crianças rejeitadas. A situação era bem grave, porque, como existiam muitas práticas considerávadas imorais na época, as crianças que nasciam dessas práticas criavam uma marca negativa para quem praticou. Isso era comum, inclusive, entre os próprios padres. Essas questões já eram antigas. Não é por acaso que nós temos nas ordenações das filipinas, ainda lá no início do século XVII, regras que vão discutir e condenar as mulheres que tivessem a audácia de fazerem sexo com padres. Bom, na falta da roda dos excluídos, ou quando ela estava muito distante da situação, era comum se jogar a criança em montouros, e aí algumas delas eram, inclusive, acabavam sendo comidas por cães e por porcos. Alguns eram jogados nas famílias dos pais, ou até mesmo na casa do pai, que normalmente recolhia e tratava como padrinho. Casos emblemáticos dessa situação, nós podemos citar, por exemplo, a Marquesa de Santos e o próprio Diogo Antônio Feijó, que foi o regente do Brasil entre 1835 e 1837. Então, como vocês puderam ver, essa questão moral e as consequências sociais que acabam advindo dessas questões, elas não são tão recentes, elas são antigas. E a sociedade está sempre tentando criar algum mecanismo para resolvê-las ou pelo menos amenizá-las. Ok, gente? Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, dê um like, um valeu. Ah, e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. Ah, se quiser conhecer meus cursos, deixei os links aqui na descrição, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço.